O feminismo ocupa lugar, é uma vontade de afirmação deste paradigma de estudos, deste paradigma de crítico, de reflexão sobre a produção do saber, na academia e na esfera pública. A declaração de We Must All Be Feminists é o nosso empenho para que transversalmente a toda a produção do saber e as práticas sociais haja um olhar para a igualdade de direitos no que diz respeito ao género, para a situação das mulheres, das minorias sexuais, etc. E como é que toda a perspectiva de poder assento no género enviesou, deturpou, criou zonas negras na produção do conhecimento ao longo dos séculos. Isso é muito importante. E aí E aí